Vambora, vamo jogar pra ganhar, queridos? Se querem jogar pra jogar? Vamo cair aqui na base militar, machão mesmo, pau na mão Na base militar ou em novo repo ali? Não, aqui, aqui embaixo da gente Novo, novo Vai, vai, parece que você já pulei, já pulei Pulei, pulei, pulei É pra onde, é pra onde, é pra onde? Vai, vai, W, W Oxe, não é pra ir buscar o Danny aqui? Não, pau no cu do Pedro, vai W Tá, 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 ah, vai dar merda Não tem ninguém com a gente Não? Vai lá, lá naqueles três prédinhos Tá vendo os três prédinhos lá, que é tipo uma escolinha? Eita, não tem ninguém mesmo não Ahn, três prédinhos de frente pro outro, eu não tô vendo porra nenhuma É lá que é The King of the Loot Eu vou cair lá e palma um pouco de vocês Aqueles fora da base militar ali? É, onde eu vou cair? Ah não, achei, 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 achei Bom, vai lá então, eu vou na fábrica Eu vou cair no da esquerda Caralho, é a primeira vez que cai só a gente na porra de um pico Não, tem três malucos aqui no Não, impossível de cair só a gente Ah é, puta, com o Pedro caiu Caralho, com o Pedro caiu três cara e com a gente não Com a gente não caiu ninguém Não, eu vou lutear aqui O Pedro vai morrer É, sai fora, perde tempo aí O Pedro vai morrer O Pedro vai morrer Vai quebrar o recorde mundial da morte aí Vai ser o cara vai morrer mais rápido Ah, mas nem que ele chamasse para a Chief Ah, tem uma munição bugada aqui, vai tomar no cu Vai você? Dá raiva quando eu bug a munição né mano Porra, você fica tão puto Não, e quando eu bug a arma pra vocês? Quando o idiota cai longe Caralho, o Driss está muito agressivo gente É, Driss é É, é, é Eu não estou mais acostumado a jogar com um cara ruim Estava jogando com um cara bom hoje, ganhando vários partidos Não é estéreo? É Sendo carregado é fácil né mano Não é fácil não Não, o difícil é ter que te carregar Ser carregado é lindo Não, me carregar não é difícil Me carregar é impossível Você respeite aí o nível de dificuldade aí meu Que eu impulso Jogar comigo é jogar no Hardcore Beleza, eu estou de mochila nível 3 SKS Queridos Se eu morrer dessa vez eu vou sentar numa giromba Vocês sabem que eu só dei desculpinha né Pra ter pra sentar hoje numa girombinha Imagina um pita E agora ele vai entregar ferrou Eu vou entregar de propósito Foda-se Pegar a mascara de gás só pra ficar com cara de mal Foda-se Ô Driss, em sua homenagem eu peguei a panela aqui viu Em sua homenagem eu peguei o elmo Está no teu cu agora Gente Que delícia Ai eu Nossa só tem mochila Tem 500 mochila lá dentro Ai colete nível 3 Ai, ai, ai meu peru Ai meu peru Queridos, aqui na fábrica central Tem coletes a rodo Nível 2 E mochilas nível 2 Ok, ok Ah mano, sério que fechou Ó, fechou até que bom Beleza, dá pra Dá pra Dá pra chegar easy Podia fechar aqui né Acho que aqui e aqui não vai fechar não Sempre o jogo nunca deixa Alguém sabe O que exatamente os mísseis dos Estados Unidos acertaram O que? Foi uma base militar Foi uma base militar da onde saiu Da onde saiu o ataque químico lá É, é o que eles dizem né Acertou mesmo ou só mandaram pra mandar uma mensagem Não, acertou mesmo Mas teve muito mísseis Que tipo aparentemente Não ia no lugar certo Eu não sei o que acontece com a porra do mísseis Mas parece que ele cai no mar velho Uma parada assim Cada mísseis Alguns milhões É Alguns Cada mísseis Quanto custo um Tomahawk Mercado livre Tomahawk Tá ligado, achei uma mira 8x pra SKS E eu sei que eu vou morrer Que triste Eu tô com duas 8x aqui Eu também, eu tô com duas 8x 1,6 milhões de dólares Então, foram 59 Tá brincadeira Caralho Queridos, então, é o seguinte Tô com uma SKS com uma CAR E tô com mira 8x pra CAR Eu não vou usar as duas armas Então quem quiser Vou dar um call aí que eu vou Que hoje eu vou entregar Não consigo pegar mais nada Tô de SKS, Jotamon Eu aceito uma SKS quando eu chegar aí Então, SKS é Eu só preciso de mira, mano Eu não achei nenhuma mira Caralho, eu achei a porra da CAR Eu achei a car e tô com a porra da SKS Eu tô no safe Pedro, você consegue chegar em mim aqui? De boa? Caralho Onde é que eu tô com a de fim do mapa? Não Ah, você tá longe Mas eu tô correndo pra aqui Eu vou ficar aqui onde eu tô Porque eu tô em cima de uma K, velho Aí eu te entrego o rifle que tu quiser E uma mira 8x Beleza Cara, só caiu a gente, velho Tá bem nice É, tem uns malucos no meu NW Eles estão no E de vocês Qual prática luteou aqui, Driss? Por que que no comecinho da partida sempre dá vontade de mentirar, né? Falta só o do Norte O meu cachorro morreu e eu não quero saber Coitado Coitado isso aí Coitado de morrer, eu morro junto com ele, filho Caralho Caralho, mano Agora ele tá... Ó, o... Capacete nível 2 aqui, hein? Ele tá mó carinhozinho O Buddy tá muito carinhozinho, tá muito gracinho Meu filho da puta, tá mijando em tudo que é lugar, viada A bexiga do bichinho tá descontrolado Caralho 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 Sim Isso que ele é castrado, mano Eu nunca... Mano... É pra compensar, né? Eu tive outro cachorro Ele era macho Ele não era castrado E, mano, ele não mijava em sofá, em cama O Buddy, ele gosta de mijar no lugar que ele dorme, viado Tipo, ele mija... Mas o Buddy, ele... Antes de ele começar com essa porra Ele mijava no lugar certo ou ele mijava aleatoriamente, ó? Então, ele ainda mija no lugar certo É meio aleatório Então, tipo assim, se você tá com ele, ele vai lá e mija no lugar certo Às vezes, se você não tá com ele, ele mija na fraldinha bonitinho Se você chega lá, tá nice Aí, do nada, tem dia que você chega e ele mijou, tipo, na minha cama, tá ligado? Aí, você chega e ele mijou no sofá Aí, se você tá na puta Ó... Ó, os malucos tão indo lá pra onde eu tava agora Colete nível 2 Os malucos tão indo lá pra onde eu tava agora Os malucos tão indo lá pra onde eu tava agora Pra onde? Eu tô esperando no mesmo lugar, velho Eu tô luteando tudo Rodrigo, pega logo aqui o teu colete nível 2, capacete nível 2 Eu peguei, Jorge, eu tô de capacete colete Então, Patif, pega aqui onde eu tô Eu tô indo em direção a vocês aí Tô dando uma olhada pros malucos caíram aqui Patif, já tem já Não, eu preciso, eu preciso de capacete nível 2 Não capacete nível 1 Eu peguei uma COG, mano Eu tenho uma COG Ufa, eu achei uma mira oito vezes Eu achei uma mira oito vezes Eu tenho oito vezes também Mira eu tenho bastante Eu agradeceria uma SKS com uma mira oito vezes Eu vou te dar, Pedrinha, SKS com uma mira oito vezes Coração Na sala, é A sala que você entrar aí Esquerda Esquerda Ah O capacete tá na mesma sala Esquerda Ô imbecil Tá bom? Ah, tô no andar de baixo Tá dando o cu na esquina ou pau no cu? Não Coisa tá no andar de cima O colete Não, o colete eu tenho Eu preciso do meu capacete E aqui, ó Aqui tem o capacete nível 2 também Onde eu tô Bem na minha frente O Patif, você acha que eu tô dando o cu na esquina? Eu achei mais uma mira oito vezes Jesus Cristo É, eu também tô cheio dois mil oito vezes aqui Preciso da porra da arma O Pedro não chega Eu queria Calma que eu tô correndo aí, mano Eu tô correndo tem tempo já Tem uns 20 minutos que eu tô correndo Uma hora eu chego Vai ser a câmera Cai muito longe Vou dar arma porque o Pedrinha tá jogando melhor que eu Então vou ser humilde Olha o humildão Vou tirar uma K por aqui A K A K A K tem pra caralho Onde você vira tem a K Caralho, mano, sempre dá vontade de mijar na hora que eu tô jogando essa porra, velho No comecinho assim É de se esconder, mano É igual quando você era criança e eu ia brincar de mãe e se esconde De o que? Quando você era criança e eu ia brincar de mãe e se esconde e eu não ficar com vontade de mijar também? De mãe e se esconde? Ah, você não chamou assim não? Não, acho que ninguém chama assim Pique esconde? Aqui tudo é, aqui chama mãe e se esconde Pique esconde? Ou esconde e esconde Mas mãe e se esconde? Caralho É, aqui era mãe e se esconde Que a gente passava a rola na mãe da amiguinha Ah, maneiro Joga aí, joga aí Joga aí Joga aí Enquanto eles ficavam escondendo a piroca um na bunda do outro e a gente se escondia da mãe da amiguinha Fiz que era mãe e se esconde Como é que é? Caralho, mãe e se esconde Caralho, mãe e se esconde Achei pesadíssimo Maneiro, achei maneiro Não, achei maneiro Achei maneiro Achei maneiro? Nossa, é muito mãe e se esconde E como é que tu chamava o esconde-esconde no escuro aí do teu? Eita, que coisa é? Mãe e se esconde-esconde no escuro Mãe e se esconde no escuro? Era gato Mia Caralho, esconde-esconde no escuro Isso aqui era a noite Marco Polo é aquele que o pessoal usava pra pegar no piro do outro, né? É, Marco Polo era o gato Mia Marco! Aí você vai lá e pega na piroquinha do Polo É, vamos pegar o carro e vamos aí, vamos aí, por foda-se Não, não, segura aí, o Pedrinho tá vindo, ele tem que lutear aqui também Tô chegando Tô chegando Hein? Que que é isso, hein? Opa, foi vocês, queridos? Puta Odris Ih, tô chegando Que isso Eu só quero usar essa gasolina aqui pra eu liberar o espaço meio-vental Já tô até vendo vocês aqui, ó Olha, olha, olha esse tiro aqui Se eu clicasse por engano agora eu matava o Pedrinho de tal maneiro Para, Pedrinho Oito vezes boladona Oito vezes Quando tá dentro do carro como é que muda pro piloto sem sair? Eu tô com oito ou eu tô com a quatro? É Ctrl Fs Vamos ver onde vai fechar, tem uma boa chance de fechar Aí, Pedrinho, não só tocar... Ctrl F, Ctrl F1 Eu tô com a SKS como eu tô com... 250 bala pra essa porra aqui Porra Nem preciso de um tiro É, não preciso de tudo não É, não preciso de tudo não Cê tem o que, Pedrinho? Colete, capacete? Como é que cê tá? Tenho colete, capacete, tenho tudo Vem aqui em cima, vem aqui em cima Level 2 Level 2 de tudo Só falta... Eu tô com arma também Tô com uma... Alt F Eu vou te dar... 50 F Sei lá, alguma coisa dos F de cima Ó, já vou dropar ela aqui no chão, tá Pedrinho? Onde eu tô aqui? Eles... Ahn... Puta, qual que é a munição dessa porra mesmo? Esqueci É a... 776 762? Não, é a 762 É a 762, isso É 2 e 5 e 5 e 6 Tá aí, querido, no chão, sem tiro Vambora Valeu Você tem uma COG sobrando aí, Serenho? Tenho uma 8X Não, 8X eu tenho também Se você me der uma laser, eu te dou uma... Uma... Uma COG, Eduizinho Eu dou uma holográfica Não, a holográfica não serve mano Nossa, eu gosto tanto da holográfica mano Eu tô começando a gostar mais da laser Eu tô gostando... É, eu tô começando a gostar mais da laser, velho Tô achando ela bem precisa, mano Tá doido? A holográfica não tem recoil, velho É só... Tá, 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 tá TÁ, 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 TÁ TÁ, TÁ, TÁ TÁ, TÁ Eu queria muito saber como que o Snarf fazia aquilo lá mano Ele mexe o mouse, pô Não... Então, mas... Eu não consigo, velho Ele atira muito rápido e a mira não sai do lugar, mano. Bizarro, é bizarro. E aí, como é que vocês querem fazer? Pô, mas a gente não sabe onde vai fechar. Já chegou o gai já, vamos ver quem já vai fechar dentro aí. Vai fechar e puxing. Pô, essa partida dá pra ganhar aí, mano, a gente tá muito bolado, é só a gente não ser burro. Que é normalmente o mundo que se fode. Ó, tipo agora, a gente tá quatro parados no carro no meio do nada. A gente não sabe não ser burro, ah, caralho. Vai, vai, pela ponte da esquerda, não tem nem ouvir nada. Eu nem tô ouvindo você falando, o Pedro no carro tá muito alto, não vou ouvir tocar a mão. Igual, tão tratando o Pedro, igual trataram o João hoje lá, o João da... De quem? Meu Deus, o Drissi tá foda, mano. O João do Águia. Eu realmente não tô ouvindo, mano. Eu também não tô ouvindo nada, tá muito baixo. Não, 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 não tá muito ouvindo não, o microfone dele tá mó alto, mano. Eu não tô ouvindo mesmo não, eu também não tô ouvindo não, o carro tá mais alto que o microfone do Pedro. Vocês tão ouvindo o Pedro? Ele falou, vai nas casinhas ali na direita. ele virou pra esquerda. Ele vai o idiota e vai no meio do campo aberto. Ele falou assim, o idiota vai no meio do campo aberto. Já que você não tá ouvindo ele, eu te ajudo. Tô achando isso muito perigoso, mano. Pois é. Muito perigoso. Regaça deles, confio, vambora, mano. Maladinho, eu sou sempre o cara que toma o bocão. Eu sou sempre o cara que leva o bocão. Se aparecer alguém aqui, eu mato. O cara vai atirar aleatoriamente no nosso carro e vai pegar na minha boca. É sempre assim, essa merda. Aqui vai ter nego pra caralho. Vocês querem tentar dar um jeito de entrar em poxinque? Não, vou jogar que nem o todinho, velho. Vou entrar numa casinha aí e ficar muqueado, foda-se. É assim que joga não, Patife. É, mas eles ganharam a última e a gente se fodeu. Fodeu por quê, porra? Você morreu cedo aí, ó. Você morreu cedo, emocionou o time. Mira pra direita que eu miro aqui na esquerda, viu, Adri? Eu queria ir naquela igreja, mano. Pode vir nas costas aqui da gente. Vamos entrar então nesses galpão aqui, parece que não tem ninguém. Nossa, pode ir muito fácil, nego. É então, o parece que não tem ninguém é que é pica. Então vai, vou abrir num pra trás. Pior que nesse modo de jogo é foda, velho. Esse cara realmente entra nas casinhas, fica cada um em um cômodo e vira um discherno, mano. Ninguém tem uma cog mesmo pra dropar aí? Não, mano, eu tenho, mas tá na minha K, então não tem condição. Dá, eu dropo aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, pega a minha e eu uso a 8x aqui, vai. Eu tenho uma holográfica aqui. Não, eu tenho holográfica, eu tenho. Vai. Pegou? Peguei. Dropei a holográfica, se quiser. Vamos abrindo devagar. Eu tô olhando aqui as costas, hein. Beleza. Se a gente tomar ativo das costas, eu penso. Eu tô olhando pra cidade, mano. Tem 12 aí pra entrar nessa casa? Não vai entrar não, vou só olhar de fora. Tá muito valente, né, cara? Tá cheio, tá cheio de loot. Não lootearam aqui ainda não. Tudo fechado e cheio de loot. Tô olhando cabanola pro cabanola aqui, ó. Aproveita pra lootear isso ali. Eu não vejo nada, 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 nada. Gente, lembra que entrou numa teamfight, matou um cara, recua, velho. Tem quatro. Não, 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 não. Não be ramble. Vai fechar, hein. Vamos ver onde esse porra vai ficar. Ó, agora é hora que os caras vão chegar aí. Fica ligeiro, Pedro. Tô olhando aqui, mano. E agora ninguém. Você vai pra igreja, Driss? Eu vou ficar daqui mirando lá na igreja. Eu não, eu tenho visão da cidade aqui. Eu quero ver se eu vejo alguma coisa na cidade. De longe a igreja tá clear. Mano, cidade eu tô olhando janela por janela, velho. Fecha, piroca. Opa, opa, acho que tem aqui. Onde, 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 onde? Onde? Eu tenho uma dose e não tem bala aqui, caralho. Putz, isso eu falo. Ou só não apareceu a porra da bala, né? Estranho. Bom. Aqui não tinha ninguém. Cuidado aí. Aí, ó. Fechou em Puxinque. Vamos subir e ir ali pro norte? O que vocês acham? Nessas casinhas ali pro norte? Mas não vai fechar em Puxinque não. Vai fechar mais na área aberta lá. Na área aberta, eu também acho. Agora, a gente vai ter que ir pra Puxinque. Querem ir pra Puxinque? Vocês querem ir pra aquelas duas casinhas ali no norte não? De Puxinque? Então, mas aqui ali eu tenho certeza que vai ter cara. Cara muqueado já, sabe? Galera, nunca fica no meio da cidade. Fica nesses cantos. É, vamos andando, né? Vamos de carro não. Vamos andando e vamos todo mundo junto, mano. Se junta aí. Tô indo aí. Não pode andar separando o Sky de novo. Oh, agora que eu percebi que eu peguei a jaquetinha da Vitória com pelinhos. Cara, é muito dropar esse sobretudo vermelho, mano. Esse não cai na caixa não, Puxinque. Não? Será? Não, porque ele não tem no mercado pra comprar. Mas será que alguém já tem as caixas ultra mega top lá? Com certeza. Não, a caixa vai até 7 mil. Depois de 7 mil você só vai comprando. Tá, tamo junto aqui, bora. É, só pegar esse punho aqui pra dar mais estabilidade. Acho que tá muito separado, galera. Chocou, Denise. Ah, se a gente tá perto. Se não, tamo um do lado ou outro. Não, mas tem que ir junto, junto mesmo, mano. Tá, vamo, tá, vamo. Como é que tá chegando aí? Apareceu um maluco, ele consegue matar, derrubar um de nós. Só a gente pega ele. Olhou a igreja já? Olhei, olhei. Aqui é bom que tem essas elevações aqui. Ó, ó, 60 graus. É a única casa aberta aqui da cidade. Por enquanto. Ó, tá, ó, tira, tira, tira de lá. Tira de lá, ele veio, tira de lá. É do 20 esse tiro. Então, agora com o risco de a gente avançar, esses caras vêm pegar a gente nas costas. Vamo esperar ver pra onde vai fechar, daí a gente avança. Quer ficar na igreja? Vamo ficar todo mundo na igreja? Tipo, todo mundo dentro da igreja? Ó, se quiser o analgésico, tem aqui. Nem lembra se eu peguei essa porra. Peguei dois analgésicos pra... É, as casinhas do norte ali que eu falei, aquelas primeiras ali, estão todas luteadas. Tô com porta aberta. Pedrinho, cuidou de todos os costas aí, mano. O cara tá vindo correndo aí. Tô olhando, tô olhando. Pegar eles correndo na nossa direção é o melhor jeito de a gente matar eles. Eu vou voltar, vou voltar pra igreja. Mano, a parada que o Sniper me ensinou é, tipo, você nunca ficar parado. Mesmo quando você tá parado, fica andando de lado pro outro. É. Tá. É pra não facilitar o... Aí, carro, carro, carro no SW, no S. No S indo pro SE. Vi, vi, vi. Vou dar um tequinho só de brinques. Dei um também, mas nossa, jogou nem perto. Ó, o carro, tirou o corpo pra fora. Macho é para caralho. Ó, o carro dando a volta lá na cidade. Ele dá a volta em Pochim, que ele tem que andar pra cima. Estamos todos dentro, que é os dois... Dois... Dois drops. Mas se a gente pegar uma visão boa... Ó, tu viu que no prédio ali na esquerda tá com as portas abertas, né? Tá tudo aberto. Ó, fechou ali pra cima na esquerda, hein? Dá pra chegar andando, né? Fechou no campo aberto, que tem bem na esquerda. Nossa, essas casas que tem ali na esquerda, tinha nego lá. Foi onde a gente ouviu o tiro. Vamos indo, vamos indo. Vamos dando a volta pela barreira azul. Tem que ir por barco. Ó, aí caiu a crate lá. Mano, tem cara aqui na cidade, hein, velho? Toma cuidado com a janela. Se a gente conseguir visão da crate, a gente tá com três snipers... Junto, junto, gente. Junto, junto, junto. Vem, 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 vem. Pera aí. Tenta pegar sempre negativo, velho. Sempre cover, é. Sempre cover. Vambora. Vai sempre acompanhando o negativo da montanha. Cuidado que eu acho que tem gente nessas casinhas aí, mano. Na, no... Os senhores estão um pouco de medo da nossa esquerda aqui. Do meio do mato, pensa. É. Ó, vocês estão separados. Vamos, gente, gente. Vem, 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 vem. Opa, foi da esquerda. Foi do outro lado ali, da esquerda, hein? Sem ficar parado. Foi das casas brancas, é da esquerda. Ó, o carro passando, ó. O carro passando sem... E, tá passando lá no E. Tá vendo nossa direção. Lá do E. Tô ficando negativo, hein? Pra gente não tomar da cidade. Tô. Vocês estão de que? Sniper? Eu tô de sniper. Vocês têm noção de onde tá vindo? Ó, o carro passou. Jogou lá pro N. Vocês têm alguma noção de onde estão vindo os caras ou não? Não. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. N, 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 N. No meio do campo, no meio do campo, no meio do campo. Na frente do Pedro. Ó, ó. Meio do campo? Meio do campo lá, mano. Bem longe, bem longe. Viu? Já passou pra nossa direita, tá? Então, enviou um carro pela esquerda aqui também. Tem que olhar os dois lados. Ó, aqui a gente tá bem pertinho da... Tá uma porta aberta ali na casa branca, hein? Ih, tá fechando, galera. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Vai fechar, eles vão vir pra cima. Vem por aqui, vem por aqui. Só me segue, só me segue. Vai. Vem que a gente tá no negativo. As balaveras da cidade, hein? Alguém... Alguém olha a 110 aí. Alguém olha a 110. Eu vou tentar pescar alguém lá na cidade. Vai lá, Pedrinho. Vai lá, Pedrinho. Olha pro 110 aí. Tô olhando. Pover, hein, gente? Cuidado que tem um de vocês fora do negócio. É o estéreo. Não, tô aqui, relaxa. Choque parou, hein? Pra que a gente tá? Tá muito perto da gente. Tá muito tranquilo. Vai ser aqui nesse... Nesse poeiro aqui. Vocês querem... Ó, toma cuidado com o norte, mano. Eu vou dar uma lançada aqui comigo. Vamos perto, vamos perto. Vem, vem, vem. Calma aí, Dressa. Chegando aqui você. O norte tá me preocupando, mano. Tem ele, com certeza. Tem, tem. Tem cara ali. Alguém fica olhando sempre em costa aí, mano. Eu tô olhando pra frente. Ali é uma entrada da gruta? Não. Na esquerda? Não? Cuidado aqui, é campo aberto, hein. Vamos naquela casa rosa ali, Dressa? No E. Tem cara lá, tem cara lá. Vai ser, gente. Come ele e pega aquela casa. Vai, junto, junto, junto. Tô com você, tô com você, tô com você. Eu tô olhando frente, ó. Um lado olha direita, outro esquerda e um costa. Tô olhando direita. Vocês não querem ir nessa casa rosa aqui na esquerda? Opa, foi da gente, não foi não? Não. Essa casa rosa aqui na esquerda? Mas foi lá de cima do morro. É na rosa que a gente tá indo. Ah, tá. Tanto isso aqui. Eu achei que podia ser na da direita, ó. Tem cara aí dentro com certeza, hein. Já puxa as assaltes, não vai de sniper, não. Olha pelas janelas. Tamo safe, sai com a casa, olha o pau da montanha. Parece que não tem ninguém aqui, não, mano. Tem, não. Não, então vamos entrar, então vamos entrar. Claro, banheiro. Banheiro no lugar que não dá pra ver. Cadê as portas aí? Primeiro clear. Tenho visão aqui de todo o norte, mano. Norte, W, tenho visão. Eu consigo ver o S. Eu tô pegando outro campo de visão aí. Eu consigo pegar o S e o E, um pedacinho. Eu não consigo ver nada. Vou pegar no SW aqui. Vamos dar cara pra janela, vamos dar cara pra janela. Usa a terceira pessoa pra ir pra janela, não põe a cara nela. Ó, esses tiros são lá do E. Tô olhando o feed aí. Tô olhando na porta. Vê o tiro do S também. Foi do norte, hein. Foi do norte, foi do norte. Esse último foi do norte. Fechando. Agora o que vai comer? 19, hein, mano. Tá muito perto da gente, velho. É em cima da montanha. Vamos esperar fechar, vamos esperar fechar. Agora foi no sul. Quando faltar uns 40 segundos, começa a rodar os energéticos e os analgésicos. Aí a gente pega todo mundo boost de velocidade, chega lá com vida e boost. Aí a gente vai ter que subir esse morro aí. A gente podia começar a rodar já, hein, mano. Rodar os energéticos. Rodar os energéticos. Se ele deixar pra rodar, os caras já vão... Não, rodar o mapa. Mas se não, antes que ele for rodar, os caras já vão estar parados nas árvores. Bora, bora, bora. Junto, junto. Vem, vem, vem. Junto, junto, junto. Cuidado, esse é do mal. Rodrigo, vamos rodar os energéticos então, já que a gente vai subir. Roda os energéticos de todo mundo. Roda os energéticos de todo mundo. Vai dar merda, mano. Vai dar merda. Vai de um em um aí, escondido. Tinha que ser dentro da casa, essa porra. Seren, Seren, espera. Não vai sozinho, Seren. Não, não. Tô aqui atrás da pedra. É aí que tá comendo tiro. É aí que tá comendo tiro. Vamos aí. Ok. Vai olhando atrás de todas as árvores, mano. Que agora os caras ficam atrás de árvores. Tô full, tô full. Tiro de silenciador. É. Ô, Pedro, você esconde do 60. Tá aberto pro 60, Pedro. Foi um tiro de suppressor, hein, mano. E ativo aqui. Bora, bora. Vança de pouco aqui. Vai no negativo, vai no negativo. O máximo que dá, hein. Negativo. Agora dá um tempo. Pega a cover e ele dá um tempo. Só que fica se mexendo, mano. Mesmo no cover fica se mexendo. Os caras tão se matando lá. Ó, a gente já tá pegando negativo neles aqui, ó. Dois aqui na minha frente. Matei um. Peguei outro, peguei outro. Peguei outro, peguei outro. Tem mais, tem mais, tem mais. Boa, boa, boa. Relaxa. Calma, calma. Pega a cover. O outro pega a cover. Vindo cá atrás, vindo cá atrás. Vindo cá atrás da gente. Aqui no norte. Vindo cá atrás da gente. Vindo morro. Vindo cá atrás da gente. Chegou, chegou, chegou. Saiu pela azul. Bota isso aí. Tem que matar isso aí. Bota isso aí, Pedro. Calma, calma, calma. Aonde, Pedro? Perto, perto. Eu preciso rilar, preciso rilar. Dá cover. Vai, 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 Driss. Vai, Driss. Vai, Driss. Rila, rila, rila. Eu tô com você. Ah, eu caí, eu caí. Estou rilando, estou rilando, estou rilando. Estou rilando, estou rilando. Morri. Pararam perto do estereo. Pararam no nosso esquerdo do carro. Eles vão vir comendo a gente. Fechou do outro lado, mano. Não, relaxa gente. Esse cara, a gente ganha. Patif, cover, cover. Pedrinho, sozinho. Você tá avançado sozinho, Pedrinho. Driss, tá vindo da esquerda. Eles vão cercar a gente. Pera, eu vou girar no azul. Eu vou girar no azul. É nós e mais três. É nós e mais três. Cuidado que vai fechar. Tem 50 segundos. Eu tô na aberta. Tem um na árvore. Tem um na árvore, hein? Eu tô indo pela negativa. Eu tô indo pela negativa. É, tinham dois atrás de uma árvore e o que me pegou da esquerda. Os dois estavam indo bem na minha... Patifinho, não corre mais. Não corre mais. Só anda mirando. Não corre. Tá. Full negativo aqui. Vou jogar uma granada lá na frente. Sai da frente. Vai, vai, vai. Tamo safe, mano. Tamo safe. Ó, o carro tá parado aqui na minha frente. No 20. Tá. Tinha um maluco só no carro e dois estavam na minha frente ali onde eu morri no meu norte. Tô tomando, tô tomando, tô tomando. Sai, sai, esconde aqui, ó. Vem pro negativo, ó. Tô vendo ele. Vai. Da sua esquerda. É. Falei, eles cercaram. Segundo, era um time de três. A gente não podia ter separado nesse final, velho. É, tinha que ter ficado mais pertinho. É, tinha que ter ficado junto ali atrás. Passou o carro, saiu correndo o estéreo pra um lado. Sempre acontece. Tem que ter ficado mais pertinho.